Torta de ricota é a sobremesa de hoje e o diferencial dessa receita é que leva coiabada. Então assista esse vídeo até o final e vamos lá preparar essa gostosura. No liquidificador vou bater 500 gramas de queijo ricota. Uma lata de leite condensado. Quatro gemas. Quatro colheres de sopa de amido de milho. Uma colher de sopa de essência de baunilha. E duas xícaras de leite. Vou bater de três a cinco minutos. Em uma tigela vou bater quatro claras que estavam recefadas. As claras dobrou de tamanho, já estão prontas. E agora vou juntar o creme que foi batido no liquidificador. Vou pôr em um tabuleiro que já está untado e enfarinhado. Aqui eu tenho 100 gramas de goiabada que está cortada e foi passada na farinha de trigo. Assim ajudará a goiabada não ir para o fundo do tabuleiro. Vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou faço o teste do palito. A receita ficou pronta. Eu só digo uma coisa para vocês. Façam aí na sua casa. Essa receita fica deliciosa. E eu vou ficando por aqui porque as gravações continuam. Tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.